Fala pessoal, tudo bem? Patrícia Ângela aqui. Hoje eu vim aqui bater um papo com você sobre resultados. Eu vejo todos os dias muita gente entrar em contato comigo falando, Pathy, eu não tô tendo resultados ainda, eu já tô determinado tempo trabalhando online e ainda não consegui vender nada. E eu vejo muita gente falando assim, como que eu vou conseguir conquistar a confiança da minha audiência se eu não tenho resultados pra mostrar? Então hoje eu vim falar sobre isso, eu vim falar sobre o que eu aprendi sobre resultados depois que eu resolvi estudar um curso online que me ensinou tudo a respeito de mentalidade empreendedora, a respeito de como montar o seu negócio na internet passo a passo. Então hoje eu vou falar aqui sobre resultados com você. E aproveita, se você é novo aqui no canal e ainda não conhece os vídeos aqui do canal, ainda não maratonou aqui, se inscreve aqui no canal, tem várias playlists salvas aqui pra você dar uma olhada sobre empreendedorismo digital, sobre afiliados, sobre como divulgar o seu produto online. Bom, então falando de resultados, muita gente pensa que resultados é só vendas. Tá, as vendas elas precisam existir pra você solidificar o seu negócio online, né? Pra você dizer assim, poxa, isso realmente funciona, o meu negócio online tá gerando frutos. Ok, só que quando a gente tá começando, a gente começa a construir. E essa construção depende de estudo, depende de aplicação do conhecimento que você obteve, e depende de você ter disponibilidade pra ajudar a sua audiência em alguma dificuldade que eles estão tendo. Analisando resultados, você precisa ver o seguinte, você já estudou um bom treinamento pra montar o seu negócio na internet, pra realmente fazer com que isso dê certo pra você? Você já construiu uma estrutura de negócio online? Você já tá atraindo o público certo pra visualizar seus conteúdos do blog, do YouTube, das suas redes sociais? Quantos seguidores você já conseguiu, por exemplo, no Instagram? Ou quantos inscritos você já tem no seu canal do YouTube? Ou quantas visualizações você já tem nos seus vídeos? Ou nas suas postagens e nas suas redes sociais? Gente, por incrível que pareça, isso é resultado. É nisso que você tem que prestar atenção. Você não deve ficar prestando atenção somente no seu relatório de vendas, lá dentro da plataforma de afiliados. Você tem que prestar atenção em o quanto o seu conteúdo tá sendo atrativo pro seu público. E em o quanto as pessoas estão gostando do seu conteúdo. O quanto as pessoas estão entrando em contato com você, pelo menos pra elogiar. Sabe? As vendas, gente, são consequência de um trabalho bem feito. Eu sempre falo isso. Isso aconteceu comigo lá no início. Essa coisa de, poxa, eu não tô tendo resultados, vou desistir. Eu pensei em desistir, não tenho vergonha de falar disso. Porque eu fiquei seis meses pra fazer a minha venda. E durante esses seis meses, eu estava construindo. Só que eu ainda não tinha essa coisa de, eu estou construindo ainda. Apesar de já estar com a minha estrutura de negócio online construída, algumas coisas eu não prestei atenção. E é por isso que eu tô postando esse vídeo aqui pra você hoje. Eu tava gravando vídeo lá em cima no escritório e eu falei, não, eu preciso falar com o pessoal sobre isso. Porque uma pessoa acabou de entrar em contato comigo falando sobre isso. Falando, Pathy, eu comecei há dois meses e não tenho resultados ainda. Então, assim, o que é resultado pra você? Foca em construir a sua audiência, gerar tráfego pros conteúdos que você posta na internet. É isso que é resultado. As vendas são consequência. Então, quer dizer assim, depois que você estudou um ótimo treinamento, você já sabe criar um bom conteúdo. Você sabe quem é o público-alvo seu. Você já tem consciência de que um empreendedor digital, ele tem que focar em ajudar as pessoas, não somente em vender. Porque se ele focar em vender, ele vai vender uma vez só pra essa pessoa e essa pessoa não vai voltar nunca mais. E você tem que entender que você tá construindo. Você tá aprendendo ainda. Então, foca nisso, tá? Pensa assim, ó, que nem quando eu comecei aqui o canal do YouTube, eu pensava assim, pô, 10 inscritos. Já tem, tipo, 10 pessoas de uma sala de aula que se interessou pelo meu conteúdo e se inscreveu no meu canal. E quantas visualizações tinham nos meus vídeos? Eu falava assim, poxa, já apareci pra uma sala de aula. Então, já tem 40 pessoas que visualizaram o meu conteúdo. Então, pensa desse jeito que você vai se sentir mais confiante naquilo que você tá fazendo. E você vai ver, pô, isso tá realmente gerando resultados. Então, a venda é consequência, tá? Agora, se você tem muitos e muitos e muitos acessos no que você posta e você não tá conseguindo vender, e muitos acessos, gente, eu falo de muito acesso mesmo, tá? E você não tá conseguindo vender, verifica a taxa de conversão do produto que você tá divulgando. Dá uma olhadinha, conversa com o infoprodutor desse produto, pergunte o que pode estar acontecendo. Que, às vezes, tem alguma coisa que tá te impedindo de fazer vendas, tá bom? Mas isso é muito raro de acontecer. Bom, o vídeo de hoje foi só um bate-papo aqui com vocês. Se você é novo aqui, se você quer ingressar no mercado digital, ainda não entende nada, tá meio perdido, dá uma olhadinha aqui na descrição, que eu tô deixando o meu curso gratuito aqui pra você acessar, tá bom? Bom, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!